E com o gol de Marcelo, depois de 8 anos, o Serrano finalmente consegue voltar para a Série B do Campeonato Carioca. Série B do Campeonato Carioca E aí a jogada do Michael pela direita, uma linda jogada, o Michael avançou, passou pelo meio de dois, invadiu a grande área, a bola rolada para trás, o toque do Ramon para a finalização do Marcelo, era o gol de empate da equipe do Serrano, o Leão da Serra balançando, balançando as redes da equipe do Barcelona, Marcelo. O Serrano está, de trabalho e vida, mostra que é comida, que se faz a glória, o clube mais querido da cidade, o Serrano. 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 A gente coroou todo um trabalho, acabou, eu tenho a incumbência de marcar esses dois gols importantes, mas foram dois gols que ressaltam o trabalho que foi feito aqui desde o início. Uma equipe jovem, uma equipe idosa, a grande maioria, jogadores formados aqui em Petrópolis, jogando a primeira vez no profissional. Então coroou todo um trabalho de comissão técnica, diretoria, frente azul. E já nesse primeiro momento, nessa retomada do Serrano no futebol profissional, a gente conseguiu esse tão importante acesso. Mas a gente não quer parar por aqui. O serranista, que trabalha e vida, mostra que é bom vida, que se faz a glória, o clube mais querido da cidade, o Serrano. O serranista, que trabalha e vida, o clube mais querido da cidade, o Serrano. Alô, Serrano! 103 anos de história, é o bloco do nosso coração. Brilha tudo errado pra dar certo! Somos orgulho desta cidade E o serrano é nossa fera Revivendo o nosso esporte O campeão dos campeões da nossa serra Somos orgulho desta cidade E o serrano é nossa fera Revivendo o nosso esporte O campeão dos campeões da nossa serra E hoje, hoje vamos cantar E homenagear O grande leão da serra Clube tradicional e popular De acacia ou anabolina O azulão que nos anima Quando em campo entrar O centenário clube da cidade Pra primeira divisão vamos voltar Oh meu serrano Oh meu serrano Clube do meu coração Vem, vem ver o meu leão O atilhão Nosso estádio Nossa história Tudo errado pra dar certo É a hora Somos o quê? Alô Petrópolis? Vem, vamos, vai comer E o serrano É nossa fera A febrança serrano Pode abrir o placar por aqui Cinco minutos Marcelo, correu Gol Abre o placar o serrano Aqui no Gil Lítico Serrano Futebol Clube Revivendo o nosso esporte O campeão dos campeões da nossa serra E hoje Hoje vamos cantar Alô meu presidente Nelson E homenagear O grande leão Alô Sargento Tamo junto, hein Clube tradicional e popular De Acácio e Anapolina Esse é o bloco Tudo errado pra dar certo Quando em campo entrar Vambora, gente O centenário clube da cidade Pra primeira divisão vamos voltar Vambora, Vambora Vambora, meu serrano Clube do meu coração Vem, vem, vem O meu leão O gino Aonde? No Adilhão Nosso estádio, nosso estádio Nosso estádio Nossa história Tudo errado pra dar certo Canta, comunidade Muito orgulho Desta cidade Que é o rango Que é nossa fera Alô Cicão Nota mil, nota mil Nosso esporte O campeão dos campeões Da nossa serra Somos orgulhos Bateria, nota mil Que swing maravilhoso É nossa fera Revivendo nossos É uma lixa 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 É uma lixa